Fala galera, beleza? Aqui quem fala Eu estou começando mais um vídeo aqui no canal E hoje Vamos fazer um meme É 17 memes E vamos lá Como tem barulhos muitos altos Então quem tiver fone, tira o fone aí Vai explodir Então bora lá O nome do canal vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo Aí você pesquisa lá no Youtube e aparece o canal Então vamos lá É de um patinho Vai ser esse meme, só que algumas coisas diferentes Falei Falei É de um patinho Falei 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 E aí O Bence que o meu papo O Bence que o meu pai O Bence que o seu pai O Bence que o seu pai O que o seu pai Ou o seu pai ? Pancaix No shape Hello internet Pancaix Nossa, meu Deus. Primeiro é o começo, quem começa, depois o planeta explode, depois tem um bichão gigante, tem um coelho engordando, e no outro tem 322.600 tortas, não é torta não, é panqueca. Meu Deus, aí é mimis que aparecem na telinha. Hello there, young child. Panqueca. Meu Deus. Congratulations, you won. Congratulations, you won. Panqueca. Meu Deus. Oh, hello there. Meu Deus. I see you. Panqueca. Meu Deus. Meu Deus. E perdi uma vida aí? Comenta aqui embaixo. Conta você. Meu Deus. Pancake, Pancake, Pancake Pancake, Pancake, Pancake Pancake, Pancake embaixo que ficou com nenhuma vida como é que comentou aqui em baixo comenta a gente vai ver que vocês podem comentar os comentários vocês podem comentar batata frita vocês podem comentar batata frita então tchau